chegamos para ver a decoração de natal do Mickey gente ó estamos chegando aqui no shopping Mauá Plaza Shopping para ver a decoração do Mickey Mouse olha a decoração desse shopping tá incrível tudo do Mickey olha só aqui tem a caixinha de presente olha essas bolas as bolas estão incríveis gente tá sensacional ali que tá passando o bebeinho do Mickey da Minnie olha só que incrível olha o tamanho dessas bolas vem aí aqui tem uma fila para tirar fotografia para o Mickey aqui olha que incrível esse mundo aqui ó dá uma fila bem legal para tirar para comer aqui na frente para fazer uma caixinha de presente a decoração está bem bonitinha e até um cubo mágico gente em todos os lugares e dá para tirar foto aqui ó tá vendo mas também olha só estão colocando as bonecas para tirar foto para abrir aqui gente olha só minha dorzinha aqui e a Stephanie colocou o Mickey aqui olha aqui olha que bonita gente a casa do Pluto ficou muito legal é para os pets gente essa porta aqui tá incrível galera olha só aí tem um desenho que fica passando tem as bolinhas aqui em cima tá muito legal muito sensacional o marido o marido inventando foto com a boneca porque a gente tá assim gente tá incrível a decoração cheio de gente aqui tá muito bonitinha gente olha que coisa mais linda essa decoração do Mickey olha que coisa mais linda que coisa assim o a a a e a a a a a